Novinha cadê o pasto novinha? Ele não tá não, já sei onde ele tá Ele foi pro cú tu, cú tu, cú tu, cú toToرا Tá no cu no cu no cu Gravai meu parado inglês E novinha, cadê o pasto novinha? Não sei, deve tá pegando E novinha, cadê o pasto novinha? Bebe, tá pegando Ele não tá não, já sei onde ele tá Ele foi co-do-do-do-do-do-do-do-do-do-dora Tá no cu, 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 torando Tá no cu torando, tá no cu, no cu, no cu, no cu, no cu, no cu torando Galeta, o fio de treme, treme do crato, vela e tal pros o sonho, tamo junto, hein? Requi, o que é que os primos, tamo junto, mexe lá? Bora meu parceiro, Paulo Costa, tamo junto, mexe lá? Se a parda pisar a vinha, pra uma saudade do evento, tamo junto, mexe lá, menino? É assim ó, e se rebola bem, e se requebra bem, faixei porque eu te olho e vem dançar comigo Vem, 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 vem e vem dançar comigo Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, joga pra cima Tchau! Alô, meu parceiro, então a Batista, tamo junto de lado Cachoeira do Z E se rebola bem, e se requebra bem Bastei pro que eu te olho e vem dançar comigo, vem E se rebola bem, e se requebra bem Bastei pro que eu te olho e vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar comigo Desce, sobe, desce, treme, 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 vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Eita, saulem, velho, é diferente Alô, meu parceiro, é de São Júlio, meu parceiro, é de São Júlio, meu parceiro, é de São Júlio, e meu parceiro, é de São Júlio, estamos juntos Carrega os bruxos de missão, velho, estamos juntos Opa que legal, opa de bacana, novinha, se garanta o som da safona Opa que legal, opa de bacana, é assim ó No movimento sincronizado, tô trazendo pra tu, solinho do DJ, ela vai mexer o bumbum No movimento sincronizado, tô trazendo pra tu, solinho do DJ, ela vai mexer o bumbum Bumbum, 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 bumbum Desce e vem delícia no ritmo do bumbum Bumbum, 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 bumbum Desce e vem delícia no ritmo do bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Alô seu meu parceiro, o Jantley, do pé de treme, treme de joacê do nó Estoura aí nos quaredão, menino, tamo chegando, meu filho Opa que legal, opa de bacana, novinha, se garanta o som da safona Opa que legal, opa de bacana, novinha, se garanta o som da safona Opa que legal, opa de bacana, novinha, se garanta o som da safona Opa que legal, opa de bacana, novinha, se garanta o som da safona No movimento sincronizado, tô trazendo pra tu, solinho do DJ, ela vai mexer o bumbum Bumbum, 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 bumbum Desce e vem delícia no ritmo do bumbum Bumbum, bumbum, bumbum Desce e vem delícia no ritmo do bumbum Alução do meu parceiro Riquinho Minha equipe, o Freno, tamo junto, mensura Meu parceiro Freno Alves E o parceiro drink, tamo junto, hein Raimundo Divulgações A luz do meu parceiro Ramos Desenvolve o parelhado Pega lá de bode Eu sou baqueiro e nordeste e não despegueado Nasci e fui cinhado lá no meu sertão Desde pequeno, brincando com gato Hoje eu sou raqueiro, eu sou campeão Todo final de semana eu vou pra baquejada O derrubo bagado e derrubaram o goi do chão E a poeira sobe logo o trovito Valeu, pois esse raqueiro é campeão E a poeira sobe logo o trovito Valeu, pois esse raqueiro é campeão Ei, boi, ei, boiada Ei, boi, a bodejada é meu esporte, não troco nada Ei, boi, ei, boiada Ei, boi, a bodejada é meu esporte, não troco nada Eu sou baqueiro e nordeste e não despegueado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno, brincando com gato Hoje eu sou raqueiro, eu sou campeão Todo final de semana eu vou pra baquejada O derrubo bagado e derrubaram o goi do chão E a poeira sobe logo o trovito Valeu, pois esse raqueiro é campeão E a poeira sobe logo o trovito Valeu, pois esse raqueiro é campeão Ei, boi, ei, boiada Ei, boi, a bodejada é meu esporte, não troco nada Ei, boi, ei, boiada Ei, boi, a bodejada é meu esporte, não troco nada Ei, boi, ei, boiada E a vaquejada é meu esporte, não tá com nada Tô falando que não liga pro que o povo diz Tô falando que não liga pro que o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Bora meu parceiro Breno Muniz Passou três, estamos juntos pra você lá A loja meu parceiro Riquinho Riquinho, estamos juntos Olha tu fala que não liga pro que o povo diz Mas todo mundo sabe que a história contradiz Vive de estado postando com namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sem enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sem enganado Cuidado, cuidado, você pode tá sem enganado Tu fala que não liga pro que o povo diz Tu fala que não liga pro que o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz 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 Tendo é casal mutelo, aqui é casal raiz Mas todo mundo sabe que a história contradice Vive de estado postando com o namorado Cuidado, cuidado, você pode tá sendo enganado Tu fala que não liga pro que o povo diz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Mas o teu chifre tá criando é raiz Vai, estoura aí no paredão, meu parceiro rosa Igual do paredão, tamo junto em estado Vou falar que não liga pro que o povo diz Mas todo mundo sabe que a história contradice Meu parceiro rosa igual do paredão, tamo junto Meu parceiro tamo abatizado Meu parceiro é azul, junho Tamo junto E a chapéuzinho em doido Agora ela enlouqueceu E ela desce e sobe Rebole, kika, kiki, ela desce e sobe Rebole, kika, kiki, ela desce e sobe Rebole, kika, kiki, 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 kiki E a chapéuzinho é doido, agora ela enlouqueceu Vai, vai, vai E ela desce, sobe, rebola e quica aqui Que ela desce, sobe, rebola e quica aqui E ela desce, sobe, rebola e quica aqui Que 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 ela desce, sobe, rebola e quica aqui E ela desce, sobe Rodo O padrão que eu fui poronha, meu parceiro está Babadista, parceiro, Tralda e distribuição E a Unm Online, tamo junto Talvez eu tomo meu parceiro Nino Aqui em Bicí quite, cachorro do dinheiro Chope Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Alô, meu parceiro, Isaac, que vamos chorar, dando junto a me chorar. Alô, meu parceiro, Emerson Rodrigues, que vazia com mão. Alô, meu parceiro, emerson Rodrigues, que vazia com mão. Amor, está na hora da gente voltar, não dá certo ser de lá e eu ligar, a minha vida não é nada sem você. Minha menina, minha menina, não encontrei um beijo melhor que o seu, o seu sorriso foi desenhado por Deus, vou fazer de tudo pra reconquistar. Minha menina, minha menina, volta. Volta pro vaqueiro, volta, que eu estou sofrendo, volta, me doa tudo que eu te fiz, volte, amor. Quando chegar a noite eu vou te vacurar, sair pela cidade pra te encontrar. A minha vida não é nada sem você, minha menina, minha menina. Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber, porém na minha escuta eu amo você. Tô com saudade, tô com saudade, tô com saudade, volto a ser minha metade. Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber, não dá certo ser de lá e eu ligar, a minha vida não é nada sem você. Minha menina, minha menina, minha menina, não encontrei um beijo melhor que o seu, o seu sorriso foi desenhado por Deus, vou fazer de tudo pra reconquistar. Minha menina, minha menina, minha menina, volta, volta, volta pro vaqueiro, volta, que eu estou sofrendo, volta, me doa tudo que eu te fiz, volte, amor. Quando chegar a noite eu vou te vacurar, sair pela cidade pra te encontrar, a minha vida não é nada sem você, minha menina, minha menina. Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber, porém na minha escuta eu amo você. Tô com saudade, tô com saudade, volto a ser minha metade. Tô com saudade, volto a ser minha metade. Carretos, brito, missão, velho, sucesso, amor. Esse solinho é nervoso, senta o som do paredão, as novinha ficam louca quando eu solto o pancadão. Solinho é nervoso, senta o som do paredão, as novinha ficam louca quando eu solto o pancadão. Elas ficam maluquinhas, vai perdendo a noção, vai tremer, vai tremer, vai tremer até o chão. Elas ficam maluquinhas, vai perdendo a noção, vai tremendo, vai tremer até o chão. Elas ficam maluquinhas, vai perdendo a noção, vai tremer, vai tremer até o chão. Elas ficam maluquinhas, vai perdendo a noção, vai tremer, tremendo, vai tremer até o chão. Esse solinho é nervoso, senta o som do paredão, as novinha ficam louca quando eu solto o pancadão. Solinho é nervoso, senta o som do paredão, as novinha ficam louca quando eu solto o pancadão. Elas ficam maluquinhas, vai perdendo a noção, vai tremer, vai tremer, vai tremer até o chão. Elas ficam maluquinhas, vai perdendo a noção, vai tremer, vai tremer, vai tremer até o chão. Elas ficam maluquinhas, vai tremer até o chão. Elas ficam maluquinhas, vai tremer até o chão. Elas ficam maluquinhas, vai tremer até o chão. Mais um adulto se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe negra, desiste não. Eu era morador de sertão, uma grande caluna, mola do interior. Mas quem mora na cidade, procurou melhoras e encontrei o amor. Uma morena dos cabelos grandes, uma estrutura dessa acabou com o homem. Do jeito que ela me olhou, começamos a se encontrar aí na seu amor. E o Matu se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe negra, desiste não. E o Matu se apaixonou, pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe negra, desiste não. Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe negra, desiste não. Eu sei que vai ser contra o nosso amor, não se preocupe negra, desiste não. Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão, convidar as meninas pra quicar o rabetão. Prestem atenção novinha no que eu vou dizer, prestem atenção novinha no que eu vou falar. Quica, 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 com a mão no paredão. Eu disse, quica, 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 pare com o mônojão Quica, 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 com a mão no paredão Eu disse, quica, 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 pare com o mônojão Eu disse, quica, 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 pare com o mônojão Quica, 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 com a mão no paredão Paredão, paredão Fala só minha amiga Ritinha, tamo junto minha amiga Ellen Alves Tamo junto pra chorar Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra que caram o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar as meninas pra que caram o rabetão Vou prestar atenção novinha do que eu vou dizer Vou prestar atenção novinha do que eu vou falar Quica, 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 bada com o monojão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com a mão no paredão Raimundo divulgações do Gravo Tamo Jumbo A vaquejada começou e os paredão tocando E as minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro cá falou que eu quero ver quem vai pegar Outro é fraco, não me importa A gente chama na canhota, puxa o rabo E adivinha quem ganhou? Ó novinha, me escuta, sai logo Desse pressa, desse, tá aqui no meu cavalo E vamo ali fazer a mu Muita logo vai, muita logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai A vaquejada começou e os paredão tocando E as minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro cá falou que eu quero ver quem vai pegar Outro é fraco, não me importa A gente chama na canhota, puxa o rabo E adivinha quem ganhou? Ó novinha, me escuta, sai logo Desse pressa, desse, tá aqui no meu cavalo E vamo ali fazer a mu Muita logo vai, muita logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Muita logo vai, muita logo vai E vai ficando e rebolando no galope do papai Cachoeira do Z Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dessa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dessa porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser porra tem que ser raiz A melhor força do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser porra tem que ser raiz A melhor força do mundo eu garanto É dançar porra beijando Bora meu patrão Marquinhos Farra Tamo junto Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dessa porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que ela me respondeu Quero dessa porra beijando Hoje eu mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser porra tem que ser raiz A melhor força do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porra pra ser porra tem que ser raiz A melhor força do mundo eu garanto É dançar porra beijando Tão usando o parceiro Ramon Seres de São Paulo Tamo junto hein Rivele não merido Raibundo divulgações Tamo junto misturado hein Naldo Produções PAUSE Tchau, tchau. Tchau, tchau.